Só valeu a pena porque os japoneses montaram uma retranca, ofereceram resistência. O Brasil demonstra dificuldades contra times assim fechados. Esse é um problema para ser resolvido. Acho que o Vinícius Júnior deveria jogar mais aberto, de uma forma mais parecida. Acho que ele tem muito para o meio, abre muito corredor ali para o lateral. Acho que ele tem que jogar mais incisivo, mais parecido com o que ele faz no Real Madrid. Enfim, concordo com o Arnaldo. Eu acho que o Tite mais escala o Vinícius pela pressão global. É global, né? Que o mundo todo está elogiando o garoto do que por uma preferência dele. Também não acho que ele morra de amores. Vídeo passado recente, nem convocava o cara. Nem convocava o cara. Mas chegou a hora que ele não tinha como não convocar, né? E o pênaltizinho também, vou te contar. Que pênalti maroto, hein? Tinha mais um encontrão do que qualquer outra coisa ali. Não achei que o Reixado foi atingido. Eles trombaram. Enfim, mas também não faz a menor diferença. Esse avistoso para ele foi melhorzinho, né? O outro foi muito... O outro foi inútil, né? A seleção da Coreia querendo fazer jogo aberto para o Brasil. Tem a menor condição. Toma um sacode e fica só ali para as estatísticas. Hoje não. O japonês, pelo menos, ofereceram resistência. É muito curioso perceber a parceria revitalizada, digamos assim, TV Globo-CBF, né? A tentativa de valorizar o adversário é uma coisa bizarra. O Minamino é um fiasco do Liverpool. Contratado já há três temporadas, não falo da memória. O Minamino nunca brigou pela posição, sempre foi um coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. É um japonês que não está no nível do grande time da Premier League. O Minamino joga no livre, para quem não sabe, ele joga assim ali, eventualmente. Depois dele contrataram o Jota, o Luiz Dias. Por quê? Porque ele é um cara que não faz diferença. É um jogador comum para o padrão livre. Ali, para times menores, poderia ser. Para a seleção japonesa pode ser importante. Os outros são os jogadores que atuam em times periféricos da Europa, muito na Alemanha, né? Mas nenhum grande time, nenhum grande destaque, né? E um ou outro mais veterano e tal. Quer dizer, é um time japonês que pelo menos mostrou ali a organização. Mas a tentativa de supervalorizar o adversário me chamou a atenção. O jogo inteiro. Primeiro tempo, então, tentando colocar para cima como se o Brasil estivesse enfrentando uma seleção com uma qualidade que ela não tem. É um adversário fraco, mas, repito, pelo menos ofereceu resistência porque mostrou para o Tite a dificuldade do time dele para entrar numa defesa fechada. Isso vai acontecer na Copa do Mundo. Isso ele precisa resolver. É um momento parecido, numa escala menor, com o Brasil zero, Inglaterra zero e o Embry antes da outra Copa, quando o Tite ficou irritadíssimo com o comportamento dos ingleses que, na verdade, deram a ele naquela oportunidade uma chance de perceber uma deficiência de sua equipe. Que hoje acho que se apresentou de novo. E o Leymar tem que soltar mais a bola, né? Tem que soltar mais a bola. Para jogar ali, ele tem que ser um pouco mais recebe, toca. Parece o Diego Ribas. Sabe? Pega a bola que é só para ele. Impressionante, né? Se for um pouco mais objetivo, acho que ele pode colaborar. Mas não adianta ele pegar a bola e prender e sofrer falta. Porque a defesa adversária se organiza de novo. Quando ele recebe uma condição que a defesa adversária não está bem montada, solta rapidamente, busca a tabela, busca o drible mais objetivo. Não aquele drible para trás, para prender a bola, dar o corpo, tomar uma pancadinha, cai. Aí aparece a sunga, cai o sorte, levanta o sorte, agita a camisa, puxa a meia. Mas aí a defesa se organizou toda. Não adiantou nada. E é isso que o adversário que joga trancado quer. Picota o jogo, amarra o jogo, eu me organizo defensivamente o tempo todo e você aqui não vai entrar. Então acho que é preciso também esse entendimento. Acho incrível que o Neymar ainda insista nesse comportamento dentro de campo, de chamar tanto para ele o jogo, mas não chamar para ele resolver. Chamar para ficar tomando falta e não dando a dinâmica que o jogo pede. Acho que é um outro problema. Para jogar com os dois pontos e ele por dentro, como o falso nove, seja lá o que for, é necessário que ele faça o jogo acontecer. Vamos voltar no tempo e lembrar o que era o falso nove do Guardiola. O Messi era o cara que jogava centralizado, mas não era o centroavante. Mas ele fazia o jogo acontecer para vários outros caras que estavam ali. E o Neymar tem que ter esse papel. Não me parece que ele faça esse papel da maneira mais adequada quando retenha a bola em demasia para ficar sofrendo faltinhas.